E atenção, hein? Notícia urgente, um taxista foi encontrado morto dentro de um carro aqui em Diadema, na Grande São Paulo. Alexandre Colim, tudo indica que não foi um assalto comum, né Colim? Nenhuma evidência de assalto, Juliano. Nenhuma evidência de assalto, até porque eu estive lá na delegacia agora durante a madrugada e a polícia confirmou, nenhum objeto pessoal ou dinheiro do taxista foi levado, embora um dos filhos aí do taxista, um dos filhos dele, entenda que ele tenha sido vítima de uma tentativa de assalto. A história foi a seguinte, você tá vendo o táxi, o taxista José Alves de Oliveira, 76 anos, ele tava fora do ponto habitual dele, viu Juliano? Ele tava, finalizou uma corrida, tava passando por uma rua próxima a esse local aí, onde o táxi foi abandonado, duas mulheres deram um sinal, ele parou, pegou essas duas mulheres e aí o táxi não chegou a rodar a mais de 300 metros, Juliano. Uma mulher, duas mulheres entraram, a que estava ali no banco de trás, você tá vendo ali ó, a polícia, exatamente ali no banco de trás. A polícia recolheu inclusive essa mangueira, uma mangueira de cozinha, e essa mulher que estava no banco traseiro, atrás do motorista, ela com essa mangueira de cozinha, ela estrangulou o taxista, ele chegou a ser socorrido com alguns sinais vitais, mas morreu no hospital. Você tá vendo aí toda a movimentação, pessoas que o conheciam, Juliano? Agora tem um detalhe, um detalhe que a polícia informou, essa mangueira, ela não estava no táxi, essa mangueira pode ter sido levada por essa, ou por uma, ou pelas duas mulheres, durante essa corrida. Repito, essa mangueira não estava no táxi, portanto ela não foi encontrada ali, e depois acabou sendo usada pra matar esse taxista. Alguém, uma dessas duas mulheres, levou essa mangueira pra dentro do táxi. Testemunhas viram essas duas mulheres, uma delas de muleta e com uma das pernas engessada, elas entraram em um carro que estava próximo ali desse local, Juliano, um carro que é usado na linguagem do crime como cavalo, né? Ou seja, pra dar fuga e você vê toda a movimentação. Perícia no local, colhendo impressões digitais, o objetivo agora é localizar, identificar e prender essas duas mulheres, Juliano.